E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ui, papai, hoje quinta-feira, olha a hora Não encostei, tenho agora as duas, olha Cuida É pau e choca as duas, olha Aqui tem boquinha não, hein Aqui é assim, um comendo outro, olha Cuida, papai Olha Cuida Aí, olha É pau e choca as duas, chubinho e escorpião Cuida É assim, olha Aí Acordem, né, então Uma pra ir comer a outra Cuida É pau e choca, chocolate pras crianças Doida Cuida 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 Tchau.